Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos aprovados. E hoje, o meu convidado de honra é o David Reis. Ele foi aprovado no concurso do Metrô SP para o cargo de analista de desenvolvimento, gestão júnior, na especialidade de administração. E o David, pessoal, eu resolvi convidar ele para essa entrevista porque ele tem uma metodologia de estudos muito interessante. Você até comentou, né, David, que é aquilo que rotineiramente é comentado, é divulgado no meio dos concursos públicos, é aquilo que os professores sempre indicam fazer, mas que muita gente, às vezes, muitas pessoas, às vezes, não fazem e acabam acarrestando no não sucesso, na não aprovação. Então, a metodologia de estudos dele fez com que ele estudasse apenas quantas semanas, David? Seis semanas, né? Para o Metrô, eu tenho minha preparação de longo prazo, mas para o Metrô mesmo foram cinco semanas só de estudo. Ele estudou por cinco semanas para esse concurso em específico e obteve aprovação. Então, ele vai contar tudo para vocês, como que se deu isso. Então, vamos começar. Tudo bem com você, David? Muito obrigada. Tudo bom, bom dia. Então, David, primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas te conhecerem. Qual é a sua formação? Quantos anos você tem? De onde você é? Eu sou do Paraná, moro em São Paulo, cresci em São Paulo, agora eu estou no interior, né? Morando no interior. Tenho 28 anos, eu sou graduado em administração de empresas. Você mora no interior de São Paulo, é isso? Isso, isso. Limeira. E como que se deu aí essa vontade de pressão com o curso público? É um caminho tortuoso, né? Você chegar até essa decisão mesmo na sua vida. Assim que eu terminei a faculdade de administração, eu pensava em fazer uma pós em economia, para talvez ingressar no mercado financeiro, os salários são bons, todo mundo sabe disso, né? Aí eu fui estudar para o exame da Ampec, que é o que seleciona para todos os cursos de pós-graduação em economia no Brasil, né? Aí eu fiz a prova, passou o primeiro ano de prova, não deu o resultado tão bom, não consegui a vaga que eu queria, e aí a crise começou a apertar, né? E aí eu tinha que pagar cursinho, eu acabei deixando essa ideia de lado, de fazer a pós em economia. Tanto que você fazer, mudar o seu foco da administração para a economia, tinha que estudar muita matemática também, era muita matéria nova. Aí eu pensei, se eu vou colocar todo esse esforço para continuar minha educação, seria interessante já ter algo assim no fim do caminho, um cargo público, um salário, entendeu? Fiz um balanço da situação do mercado de trabalho, dos meus próprios interesses. Eu acabei percebendo que, sempre na minha graduação, eu pensava, eu gostava muito de humanas, né? De estudar história, geografia. Eu sempre pensava, bom, eu vou ingressar no mercado de trabalho, nas horas vagas eu estudo o que eu gosto, entendeu? Ah, não, aí não vale a pena, né? Uma hora a ficha cai, né? Porque isso é inviável. Quem consegue uma boa colocação em algum lugar, tanto na iniciativa privada, quanto no poder público, é fruto de muito esforço, entendeu? Isso é... E gosta do que faz, tem que gostar, né? Do que faz. Tem que gostar, tem que gostar. Aquilo que você faz muito que você fica bom e obtém sucesso. Então, se você não gostar, você não ia praticar tanto. O que a gente aprende na faculdade de administração é que o ideal seria você fazer alguma coisa que você é bom, que você gosta e que pague bem, né? Que você seria o melhor dos mundos. Aí eu acabei fazendo uma análise dos concursos e eu percebi que você tem carreiras como inteligência, a carreira internacional também, que alia esses conhecimentos de humanas, só que com um enfoque mais pragmático que eu tinha adquirido na faculdade de administração, entendeu? Um pensamento mais analítico, econômico. Aí eu resolvi direcionar meus estudos para o concurso público. Eu comecei me preparando para o concurso da ABIN. Eu comecei a estudar. O edital ainda não estava na praça. Era um concurso famigerado que ficou, sei lá, quantos anos, seis, oito anos sem. E saiu o edital, tudo atrasado. Aí depois que eu comecei a estudar, em seis meses saiu o edital. A preparação foi árdua, tem até o teste físico também. Você se preparou também para o teste físico? Sim, inclusive eu estava muito fora de forma, né? Teve que aprender toda a parte de academia também, de exercício físico, de dieta, porque não adianta nada você passar na primeira fase e ficar no teste físico. Você já pensou, já? Aí dá raiva. Acabou que eu fiquei por dois pontos na primeira fase. É melhor do que ficar por um ponto, né? Sim. E também mostrou que você já estava quase chegando lá, né? Foi bom. O primeiro concurso que eu peguei para estudar sério, entendeu? Eu já tinha prestado concurso, mas de paraquedas, entendeu? Você bate o olho no edital, eu acho que eu sei. E vai para a prova. E de onde vem esse seu interesse de prestar o concurso do metrô? É, bom, como eu falei, eu tinha morado em São Paulo, cresci de São Paulo, sempre usei muito o metrô, entendeu? Conheço o serviço, é um serviço realmente de qualidade, quem já usou o metrô de São Paulo sabe. Assim que eu bati o olho no edital, eu deixei meio de lado, assim, tipo, na mente de reserva. Mas aí eu comecei a me identificar com o próprio cargo, com a proposta da empresa. E tinha algumas matérias ali similares ao que você estava estudando para a BIM? Do estudo para a diplomacia, né? Eu terminei a BIM num passeio, aí eu foquei para a diplomacia, que o edital era parecido. Do concurso para a diplomacia, a única coisa que eu consegui aproveitar do edital mesmo era português, porque o concurso de diplomacia é completamente humanas, mais economia, que dá um pouquinho do aspecto matemático. Mas aí no edital do metrô é pesadíssimo, e nas matérias da própria faculdade, né? Que eu já não via faz tempo. Mas eu fui pensando, acabou que... Eu acabei tomando a decisão. Eu vou prestar esse concurso, porque mesmo se eu não passar, vai servir para um bom treino, entendeu? Para eu pegar aqui, pelo menos, a matéria de raciocínio lógico português, dar uma revisada boa, eu aproveito isso para a própria diplomacia depois. E aí, como é que eu vou fazer para estudar, para revisar as matérias da faculdade, né? Eu peguei o pacote de estratégia, que foi a melhor forma. Se eu passasse por Ventura no concurso, seria uma ótima oportunidade de ter o primeiro contato com o serviço público, né? Mesmo que fosse empresa pública, você já está ali na esfera, né? Então, você começou a estudar depois do edital aberto? Sim, sim. Eu vi o edital... Semanas ainda depois? Semanas depois ainda, porque eu vi o edital, na hora eu não peguei para começar a estudar. Demorei mais um pouquinho, aí até eu tomar a decisão, comprar o material do Estratégia, começar a estudar mesmo todo dia. Aí, passou umas duas, três semanas. Acabou que eu só fiquei com cinco semanas de estudo. Você trabalhava, estudava, ou você conseguia se dedicar também aos estudos? Então, desde que eu terminei a faculdade, quem se formou de 2015, 2016 para cá, sabe que o mercado de trabalho está cada vez mais difícil, mais complicado. Eu acabei resolvendo me dedicar aos estudos em tempo integral mesmo, entendeu? Começou com o concurso da BIM, eu estou fazendo a diplomacia, e aí é você montar uma metodologia de estudo, né? Leva tempo mesmo, entendeu? É um processo que leva tempo, você tem que trabalhar também em motivação, disciplina, aprender a estudar, né? Reaprender a estudar. É um... E ter paciência, né? É um caminho que acabou me levando o tempo integral mesmo. E sua família se apoiava? Você morava com pais, casado? Como que é? Eu moro com a minha mãe aqui no interior, a minha irmã está agora aqui por causa da quarentena também, né? Mas os meus pais sempre apoiaram, porque mesmo que o emprego público no metrô, que a empresa pública não tem estabilidade, mesmo assim você é seletista, você tem benefícios amplos, é mais difícil de te mandar embora mesmo sem estabilidade, entendeu? É um prospecto bom, seria uma boa carreira. E eles sempre apoiaram essa ideia. E eu sou privilegiado, né? Porque eles sempre me deram esse suporte financeiro, essa possibilidade de poder estudar, me dedicar aos estudos. E você já foi aprovado em outros concursos? Ou esse é o primeiro? Já foi reprovado no Dabim? Em mais algum outro? Fora o vestibular, esse é o primeiro concurso que eu sou aprovado. Mas o vestibular é outra coisa, né? Porque durante o ensino médio, você vai estudando ali na metodologia da escola e dá certo ou não. E você presta, entendeu? Mas você não está fazendo um estudo próprio mesmo, entendeu? Que você está direcionando a sua própria metodologia. É diferente. Sim. E você acha que vale a pena fazer outros concursos? É o que você fez, né? É, eu fiz. Quais são os benefícios, assim, de fazer outros concursos, que às vezes não é o seu objetivo final? O que você tem para falar sobre isso? Eu acho que vale muito a pena, sim. Você não pode, é claro, perder o foco do seu objetivo, mas no mundo dos concursos públicos, toda prova vai ter português, inglês, ou raciocínio lógico, alguma coisa desse tipo, entendeu? Que, no mínimo, você aproveita isso da prova para você estudar. E se você faz os concursos de uma grande área, tipo a área policial, a área internacional, ou a área de inteligência, os assuntos se interconectam muito, entendeu? E uma forma de você fortalecer o seu entendimento e a memorização dos pontos fundamentais de cada matéria é você aprofundar o seu estudo e expandir o escopo. É difícil, né? Porque quanto mais você estuda, mais parece que você precisa estudar mais, né? É complicado. Você vai vendo que você não sabe de nada, né? É, mas essa é a realidade, entendeu? Quanto mais você sabe, pelo menos você vai solidificando aquilo que está na base, entendeu? E tem outra coisa que eu acho muito importante, que é a pressão, é o estresse positivo da prova, que a gente fala, né? Que se fala no mundo dos concursos. É um período de grande produtividade, você se preparando com uma data limite, entendeu? Você tem que ir descartando aquilo que é mais detalhismo, perfeccionismo, e focando no que realmente vai cair na prova, o que tem mais probabilidade, o que tem mais impacto. Então vai te dando aquela prática, né? Sim, sim. Para a prova. Para o dia que chegar o concurso dos seus sonhos, você já está bem preparado. É, você ter... Quanto mais concurso você prestar, se você não desviar muito o foco, você vai melhorando aos poucos, porque uma parte da aprovação é a teoria com as questões, né? E a outra parte é você no dia da prova, lá naqueles 240 minutos, não sei quantos minutos, entendeu? Eu já vi muita gente errando, falando que errou coisas assim que nunca tinha errado por conta do nervosismo ali do dia, né? Mesmo se você está começando agora a estudar, peste de paraquedas mesmo, porque pelo menos você vai se ambientar, né? Pegar toda a rotina dos fiscais de chegar na hora da prova, de preencher o gabarito com o tempo antecedente, né? Para não acabar a prova em cima do tempo. Só essa prática de prova já é importante, já é algo valioso. E você se sentiu mais seguro depois da sua aprovação? Até para continuar estudando, a questão financeira também, né? Daqui a um tempo você será chamado e vai trabalhar e vai ter o seu sustento, né? O alívio foi grande, a felicidade foi muito grande. Uma parte porque você tira essa pressão, né? De cima, de estar só estudando, só, sem ser um prospecto certo. E também você acalma já os seus pais, né? Os seus parentes, que está demorando para dar resultado. Que está perguntando, né? Exatamente. Demorando para dar resultado. Mas eu encarei com muita felicidade a aprovação, porque foi... Eu acho que essa prova do metrô foi a prova que eu consegui aplicar a minha metodologia mais certinho, entendeu? E deu resultado. Mesmo só com cinco semanas de estúpido, deu resultado. Então, eu fiquei feliz com isso, que foi um teste de fogo para a minha metodologia. E agora, eu queria que você falasse, contasse para a gente, assim, sobre a sua rotina em si. Como que era? Quantas horas por dia você costumava estudar? Como que ficou... Primeiramente, me falo, como que ficou a sua vida social? Você conseguiu manter da mesma forma? Porque é como se fosse um trabalho, né? Seu, né? Você fez o estudo do seu trabalho. Então, você tinha final de semana? Como que você se organizava nisso? Eu não fiz mudanças radicais. Na minha vida, isso é algo que a preparação a longo prazo te possibilita, entendeu? É claro que depois que vem o edital, é só o estudo, mas nada, entendeu? De sábado e domingo também. É algo que você tem que sacrificar, entendeu? São semanas ali que é sacrifício. Mas, no longo prazo, eu mantive minha vida praticamente normal. Eu sou mais introvertido, uma pessoa mais introvertida. Então, eu não sou muito de sair pra bar, pra balada. Mas eu continuei vendo meus amigos, saindo pra comer com a minha família, entendeu? Indo no cinema, que eu gosto. Eu continuei indo na academia também, que foi algo que eu ganhei na preparação pra BIM. Quantas vezes na semana você costuma ir? Na academia eu ia todo dia. Eu fazia três dias de musculação, dois dias de natação. Uma horinha, duas horinhas ali no meio da tarde, você quebra o seu estudo no meio, pra você acabar ganhando um pouco de eficiência. Porque você dá uma descansada, entendeu? É bom você estudar em sessões pequenas e ter um período, tipo, antes do almoço, depois do almoço, entendeu? Algo assim, pra você dar uma descansada. A única coisa que eu acabei deixando de lado foi o entretenimento mais supérfluo, né? Que é a rede social, que você entra aí na rede social. A primeira coisa que você faz no dia é entrar no Facebook e já vai meia hora, uma hora, sabe-se lá quanto. Isso no caso é insustentável, entendeu? Pra quem é concurseiro. Eu acabei também diminuindo, vendo menos séries, jogando menos videogame, entendeu? Essas coisas foram acabando ficando de lado. Tudo tem um trade-off, né? Você tá fora das redes sociais, vai te possibilitar ter mais disciplina e estudar mais. Mas também tem algo a ganhar, que é o contato, o network, entendeu? Os concurseiros se ajudam muito, entendeu? Num concurso como o da diplomacia, é muito importante na sua preparação questões inéditas. Mesmo que todo ano tenha o concurso da diplomacia, o concurso é cada vez mais difícil, com questões sempre novas, sem ser repetidas, entendeu? Então, os próprios alunos acabam fazendo as próprias questões e compartilhando. Você costuma estudar quantas horas por dia, David? Atualmente, a minha meta são seis horas líquidas por dia. É o que eu fico ali satisfeito com o meu desempenho. Mas isso foi um processo? Foi. Não, isso é dificílimo você fazer isso, entendeu? Quando eu falo horas líquidas, é no cronômetro, cronometrado, entendeu? Se saiu da cadeira para tomar água, para ir no banheiro, ou mudou ali para ver o site de notícias, você pausa o cronômetro. Porque realmente é aquilo que você está estudando mesmo. Todo o tempo que você pede com organização de material, organizando seus resumos só, tipo, em pasta, ou os arquivos de PDF no seu computador, eu também pauso, não computo. Vale a pena, né? É um tempo que se perde, mas que você acha que essa organização vale a pena. Parece meio radical você medir ali no cronômetro, mas é algo que você aprende na faculdade de administração. Você não consegue gerir aquilo que você não mensura, entendeu? Para mim, é muito importante eu saber exatamente quanto que eu estou estudando de esforço ativo ali, por cada dia, para calibrar suas expectativas, entendeu? Você pode passar seis horas por dia sentado na cadeira, mas estudando muito pouco. E aí você tem um desempenho ruim na prova e você não sabe por quê, entendeu? Então, por isso que eu acho importante você fazer esse controle líquido mesmo. E você estudou quantas horas no total, que eu sei que você fez essa conta, no total para o concurso do Metrô SP? Para o concurso do Metrô, naquelas cinco semaninhas ali, eu estudei 165 horas. Mas, tirando um ou outro dia que eu não estudei, por outros motivos, dá uma média de cinco horas por dia, mais ou menos. E sempre que eu resolvo questões, eu computo o número de questões, o número de questões que eu acertei, e o tempo que eu levei para fazer a questão. Aí eu tenho a minha taxa de acerto e o tempo que eu estou levando para responder cada questão, entendeu? E essa também é uma medida da evolução do seu desempenho. O ideal no longo prazo é você aumentar a sua taxa de acerto e diminuir o tempo que você leva para fazer cada questão, entendeu? Se você chega na data da sua prova aceitando de 80% a 90% das questões e levando um minuto, dois minutos para cada questão, você tem um desempenho ótimo, entendeu? É difícil que você fique fora dos aprovados. E ocorreram situações, assim, ao longo dos... Já tem mais de anos que você estuda? Quantos anos total? Eu comecei a preparação para a BIM em meados de 2017, então está fazendo três anos agora. Teve alguns momentos que você... que diminuiu essa quantidade de horas, que você percebeu que alguma coisa estava acontecendo, que você teve que mudar o método? Isso é inevitável, né, Beus? O que você consegue fazer de estudo contínuo nesse esquema é ali no pós-edital, entendeu? É aquele período antes da prova que você consegue focar 100% com o objetivo em mente. No pós-edital, no estudo pós-edital é muito mais difícil de você manter essa disciplina. O que eu acabo fazendo é... Eu monto uma planilha no Excel que é como se fosse um calendário. Todo dia eu vejo quantas horas líquidas eu estudei e aí no meu calendário tem as cores, entendeu? Se eu estudei nada, não estudei nada um dia, eu marco o dia de preto. Um dia até é péssimo, entendeu? Se eu estudei de 0 a 4 horas, eu marco de vermelho, que é um desempenho satisfatório. Se eu estudei de 4 a 6 horas, eu tenho um desempenho amarelo, entendeu? Eu posso melhorar. De 6 a 8 horas, aí é verde, é joinha, tá? Foi um bom dia de estudo, entendeu? E aí, no longo prazo, é bom você ter essa visualização porque é o que eu falei, né? Da mensuração. Você tem esse controle. E acaba ficando... É meio que um joguinho, entendeu? Você fez dois dias seguidos produtivos porque não continuava a fazer o terceiro, entendeu? Aí você está no sétimo, oito dias produtivos, continua o máximo que você puder, mas uma hora você vai cair do cavalo, entendeu? Então, você vai ter um dia ruim. Pode ser coisa fora do seu próprio controle, entendeu? Você tem que sair para fazer alguma coisa que vai te consumir o dia inteiro, aí não tem jeito, né? O propósito desse mapa é você pegar, além desse controle de disciplina, diário mesmo, que é um exercício de construção de disciplina, é você identificar padrões nos seus níveis de energia durante a semana, entendeu? Pode ser que toda terça-feira, não sei porquê, você não consegue cumprir a sua meta, entendeu? Aí você vai averiguar o que está acontecendo, entendeu? Pode ser também que você passou um tempo muito longo, por exemplo, um mês sem estudar, entendeu? Só marcando ali todo dia preto ou vermelho. Preto ou vermelho pode ser algum sinal de problema, né? Pode ser que você está estudando para um concurso que talvez não seja realmente a sua praia, entendeu? O que você tem que fazer, porque eu acredito que o nosso cérebro está o tempo inteiro coletando informação no nosso ambiente, tudo que a gente lê de notícia, tudo que a gente recebe dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, e fazendo julgamentos, né? E tomando as decisões no subconsciente. Se você está batendo ali em ponta de faca e não está conseguindo o desempenho desejado, pode ser algum problema nisso, entendeu? Pode ser que você tenha que direcionar o seu concurso para outra área, pode ser que você precise de um tempo fora do mundo dos concursos e ir um pouco para a iniciativa privada para expandir um pouco o seu conhecimento mesmo do mercado de trabalho, pode ser isso, entendeu? Então, esse mapa de produtividade, ele serve em múltiplas funções, entendeu? É algo que, da minha preparação, é a ferramenta que eu mais gosto, é essa. E como que você conheceu o Estratégia Concurso, David? Quando que a Estratégia entrou aí na sua vida e como que ele te auxiliou? Quando eu comecei a estudar para a BIM, em meados de 2017, eu comprei material de alguns outros sites, mas eu acabei achando muito raso, muito superficial. Eu tinha muita dificuldade com direito, né? Porque direito só é fácil para quem fez faculdade de direito, porque você é leigo, você não entende nada da doutrina e se você lê a lei seca ali, você entende mais ou menos, né? Porque tem muita coisa que é princípio, que você tem que estudar a doutrina. Não tem jeito que está ali na lógica do ordenamento jurídico, mas que você não pega a sua lei da lei seca. Eu comprei os materiais do Estratégia e eu gostei muito do material de constitucional, né? Que foi a primeira matéria que eu peguei para estudar de direito. A partir daí, eu comprei também o pacote do Estratégia do TCM, que eu estou estudando agora, do metrô, entendeu? Eu acho que é um bom material. Tem as trilhas também. E quais são os materiais que você costuma utilizar mais? Que você se adaptou mais? CDF? Vídeo? Videoaula? Na preparação pré-edital, de longo prazo, e geralmente eu tenho o primeiro contato com a matéria, eu leio os PDFs do Estratégia. Aí eu tento fazer a leitura do PDF à noite, leio o PDF à noite, durmo, deixo espairar na memória ali aquele conteúdo, aí eu acordo e faço as questões. De uma vez só, sem olhar os comentários, para você ir desenvolvendo ali um entendimento melhor da matéria, entendeu? Porque você pode acabar usando de muleta, né? O comentário do professor. Você erra uma questão ali, e aí você já corrige na hora, e aí parece que você está com o desempenho acima, né? No meu controle lá de porcentagem de questões acertadas. Acho muito legal você citar isso. Eu não... Eu, quando eu... Qualquer coisa que eu posso responder questões, eu sempre respondia... Olhava na hora, né? O comentário do professor. E eu acho que isso também atrasa. Eu acho que atrasa. Isso de você responder tudo uma vez, depois de ir olhando uma por uma, eu acho que é mais rápido. Você já pratica a velocidade de prova, né? Mesmo que não é comparável você fazer uma prova, porque são questões de múltiplas matérias diferentes, de múltiplos assuntos diferentes, e você fazer uma bateria de uma matéria só, de um assunto só. Não é tão comparável assim para propósito de prova. Mas eu prefiro porque eu acho que o resultado é mais fidedigno com o aproveitamento que você teve da leitura, entendeu? Se teve algum ponto que você não entendeu e que era importante para o tópico que você está estudando, você vai errar todas as questões ali sem corrigir, entendeu? E aí você vai lá no seu desempenho e você teve um desempenho baixo. Aí isso é um sinal. Isso aqui pode me pegar na hora da prova. Eu não posso errar isso aqui. Aí você faz a sua nota ali, entendeu? Você faz o seu próprio resumo, você foca naquilo. Aí fora os PDFs, quando eu estava me preparando para a BIM e para a diplomacia, o que eu fazia? Eu li os PDFs, fazia as questões, né? Isso é de praxe. Na leitura do PDF, eu grifava os trechos mais importantes. Eu acho isso importante porque mesmo que os PDFs venham com trechos em itálico e trechos em negrito do próprio professor, sua mente é outra, né? Pode ser que tenha algum ponto ali do tópico que é mais capcioso para você, que pode te pegar na prova, que o professor não marcou, entendeu? Pode ser que tenha um ponto que o professor marcou que para você já está consolidado, você não precisa prestar tanta atenção. Então, eu acho importante você fazer os próprios grifos. E aí, fora isso, na preparação de longo prazo, como você tem mais tempo, né? Eu gosto de pegar e tentar resumir o PDF de cabeça. Você pega dois, três dias depois e tenta resumir o PDF de cabeça. Você pega ali as suas folhas e vai escrevendo, entendeu? O que vem na cabeça você vai botando. Vai vir fora de ordem, você vai esquecer coisa que só vai lembrar lá no fim, mas você vai tentando. Esse ato de relembrar, né? De fazer o estudo ativo, colocando as coisas nas suas próprias palavras, fazendo suas próprias relações. Eu acho que esse é o estudo que dá mais resultado, entendeu? Mas que você já treina para redação também, né? Não, porque a prova de diplomacia ele é um concurso surgênero, né? É só ele que tem ali no nível dele, no mundo dos concursos. Porque a primeira fase é só questão, certo ou errado, você perde ponto, se você errar, chutar, né? Mas ele não vale nada para a nota final. Ele é só a peneira, só. Toda a prova de diplomacia, toda a classificação são as discursivas. E aí você vai ter discursivo de todas as matérias, entendeu? Então é importante na diplomacia você já treinar a escrita, né? Discorrer sobre os assuntos também. Sim. E fora os próprios resumos, eu também faço os próprios mapas mentais, mas isso é outro exercício de recordação, também de cabeça. É naturalmente menos completo que o resumo, né? É bom que você crie as suas próprias conexões ali. Você falou muito na sua entrevista por escrito sobre o linear de crescimento. É, exatamente. Eu queria que você falasse sobre isso. Pelo menos eu não entendo. Você acha que essa curva de esquecimento acontece quantos dias depois que você lê o material? Essa curva do esquecimento, ela é um conceito da psicologia, entendeu? Que os psicólogos que foram estudar o processo de aprendizado, eles descobriram que a gente esquece o conteúdo aprendido de forma exponencial. Então, por exemplo, você leu o PDF hoje. Amanhã você já esqueceu 50% já do PDF, entendeu? Passa uma semana você só está retendo 20%. Se o seu nível de memorização de longo prazo, ele acaba sendo muito baixo, porque o seu cérebro ele vai acabar retendo só aquilo que é mais útil, que você usa no dia a dia. Um dos modos de você melhorar a sua memorização é a repetição. Não tem jeito, entendeu? Você tem que repetir aquele conteúdo. Se o seu conteúdo caiu para 50%, você vai ler de novo, ele sobe lá para 100% e aí ele vai demorar menos para cair. Em vez de cair 50% no próximo dia, ele vai cair 40%, 30%. Cada vez que você faz isso, aumenta o tempo que leva para você esquecer o conteúdo. Eu já ouvi falar que para você aprender você tem que ler aquilo mais de uma vez. Mas é aquele negócio, é um estudo bem ativo. Muitas pessoas têm preguiça de ler a mesma coisa mais de uma vez. E você acha que se só ler o grito já resolve ou não? Então, essa é o cat, que não adianta só ler. Porque você bate o olho ali, se você ler, você vai reconhecer o que você está lendo. Mas reconhecer é diferente de você relembrar, de você memorizar. Por isso que eu acho importante você fazer o resumo e o mapa mental de cabeça. Porque é o maior esforço que você pode empreender no seu estudo, é tentar lembrar de cabeça. É o que dá mais resultado, mas é o mais difícil esse estudo ativo. É mais difícil que na hora da prova, porque na hora da prova você já resolveu tantas questões que você bate o olho ali, às vezes você resolve em 10 segundos, entendeu? Você bate o olho ali, você já pega ali as palavras-chave, essa aqui está errada, essa aqui também está errada, e já marca. Porque na hora da prova, dependendo do concurso, a grande maioria das questões elas requerem esse reconhecimento. Você estudou, você realmente teve, você fez os estudos, aí você bate o olho, você sabe. São poucas as questões, são geralmente as questões mais difíceis das provas, as questões que a grande maioria dos candidatos acabam errando, que requerem que você realmente tenha o conteúdo bem explicado na sua própria mente, entendeu? Porque ele vai abordar o assunto de uma maneira diferente, que não foi abordado ainda, de uma forma original, entendeu? Vai tentar fazer uma relação com algum outro assunto que você vai precisar exercitar mesmo o que você aprendeu. Agora, eu queria que você explicasse para a gente sobre a lei de Parkinson, que você citou na entrevista. Ah, é. A lei de Parkinson, ela diz que é a tarefa se expande para ocupar o tempo que você dá a ela. Então, se você pegar o edital e ficar seis meses estudando ele, você vai estudar 99% do edital, entendeu? É claro que o seu YouTube vai ser mais complexo, mas tem muito detalhismo, imperfeccionismo nisso aí que você poderia deixar de lado para a hora da prova, entendeu? Porque, queira ou não, na hora da prova, os examinadores, eles vão escolher os tópicos que são mais importantes do edital, entendeu? Então, se você fazer o seu estudo, colocar uma pressão artificial, uma que você mesmo coloca, entendeu? Por exemplo, você está com, digamos que o edital está que vai sair, não vai sair, está meio em dúvida, entendeu? Isso que é algo que a gente se encontra muito no mundo dos concursos, a gente começa a monitorar ali o edital e é que ela espera até sair o edital, entendeu? Se você está nessa posição, pega o edital passado e tenta zerar ele em um, dois meses, dois meses, provavelmente, entendeu? Você vai ter um aproveitamento melhor do edital do que se você esperar seis meses, um ano para estudar o edital. Se você esperar seis meses para... Você fala esperar, colocar na mente que tem seis meses. Não, você começa a estudar, mas você fala, eu tenho todos esses tópicos do edital, eu vou levar seis meses para zerar ele. Aí você está lá no seu quarto mês de preparação, você viu tudo certinho, você está, tipo, você estudou 70% do edital já, você fez tudo certinho, aí cai o edital. Aí o edital vem cheio de matéria nova que não estava no edital antigo, entendeu? Isso acontece muito também. Aí você vai ter que correr muito depois da publicação do edital. Ah, tá, então colocar poucos meses ali para você ver rápido, né? É bom você trabalhar, você tem que tentar manter um equilíbrio no estudo pré-edital, dessa preparação de longo prazo, de maior qualidade, de tentar relembrar as coisas de cabeça, de fazer resumo, que realmente demanda mais tempo, é mais trabalhoso, e você colocar metas, né? Para colocar um estresse positivo ali, porque não adianta nada também você fazer o controle das horas líquidas todo dia, mas o que você estuda, por exemplo, em uma hora e meia, você poderia estudar em meia hora, se você tivesse com o edital ali, pegando, entendeu? Já na praça, já. Você tem que tentar dar uma pressão para impedir uma eficiência no estudo. Entendi. Você falou muito sobre o passo estratégico. Eu queria que você falasse como que você estuda de acordo com o passo estratégico, as trilhas estratégicas. Você comentar sobre isso, por favor. Para o concurso da BIM, ainda não tinham as trilhas, nem os passos, era só o material mesmo, entendeu? Isso foi algo que veio recentemente nos pacotes de estratégia, né? E eu peguei o concurso do metrô e eu comprei também já o pacote das trilhas e do passo. As trilhas são interessantes porque elas vêm, são tipo pílulas de estudo de uma hora e meia, entendeu? Você pega a tarefa de tal matéria, você faz a leitura do PDF e você resolve as questões em uma hora e meia, dependendo da matéria, duas horas, entendeu? Dependendo da matéria pode demorar um pouco mais. Então, eles já te entregam as partes principais para aquele dia. Sim, esse é um direcionamento que eles falam que é estratégico, né? Que é a trilha estratégica, porque eles devem em consideração a probabilidade de cobrança na própria prova, entendeu? Quais assuntos realmente caem mais. Então, para o pós-edital, a trilha estratégica é muito oportuna. Você direcionar os seus estudos através dela, levando em conta que você já fez algum estudo antes do edital e que você está com aqueles fundamentos, por exemplo, os princípios constitucionais, já internalizados na sua mente, entendeu? Que você já possa passar mais eficientemente pelo assunto. O papel das trilhas é fazer esse direcionamento todo dia. Então, você faz, estudando cinco horas diárias, você pode fazer de três a cinco trilhas por dia. Geralmente, eu tento pegar duas a três matérias por dia, dali, entendeu? Tentar quebrar no meio o seu ritmo. Você estuda a sua atenção começa a declinar depois de mais ou menos 45 minutos, entendeu? Isso é o tempo médio, isso é um tempo que você pode melhorar à medida que você melhora a sua atenção. Para uma pessoa que não está acostumada a estudar, todo dia mesmo, com disciplina, uma sessãozinha de 45 minutos de estudo está ótimo, entendeu? Eficiente, vai precisar uma pausa, vai tomar água, fazer alguma coisa, alguma tarefa do seu dia que você tem que fazer. E aí você volta para os 45 minutos que provavelmente é questão, entendeu? Aí você repete isso ao longo do dia. Na minha rotina, eu colocava a academia ali no meio, eu pegava para ir na academia no meu horário de menor produtividade, que é a tarde, entendeu? Se eu ficar em casa, eu vou ficar com muito sono, não vai dar certo, eu não vou conseguir estudar direito, eu vou para a academia, entendeu? Aí eu volto da academia já com a energia em alta de novo e volto a estudar. Aí o dia rende bem. O passo estratégico, ele é a revisão, ele é bem condensado, ele é muito bom para as revisões, então, como no pós-edital o tempo é bem mais curto, não dá para ficar fazendo o resumo, o mapa mental de tudo, entendeu? Então, o passo estratégico, ele te ajuda nas revisões. Você estuda o PDF e aí depois de algumas semanas, a própria trilha estratégica vai te indicar, faz o passo agora, entendeu? E geralmente é um tempo bom para você relembrar, para você resgatar essa informação. Isso é muito bom, né? A estratégia já manda ali pronto. É, a metodologia está boa. Sim, para quem às vezes não tem até disciplina, já não tem para onde correr, já sabe o que tem que fazer naquele dia. E você gostaria de comentar mais alguma coisa sobre a sua metodologia que a gente ainda não abordou? só faltou falar do Anki. É um aplicativo de memorização espaçada, né? Que trabalha em cima do que a gente estava falando da curva do esquecimento. Quando você perguntou depois de quanto tempo que eu tenho que reler a matéria, né? Isso aí vai variar de cada pessoa. É inevitável. E o que o aplicativo faz, ele, você cria cartões de memorização nele, no próprio processo de criar o cartão já é um exercício a mais de revisão, viu? Qual que é o nome do aplicativo? Anki. A-N-K-I. Que, no próprio processo de criar os cartões, você vai ter que pegar o seu material e ver ele com outro olhar. Porque você cria o cartão, aí você põe lá a letra, por exemplo, a letra da lei e você esconde parte da letra da lei do cartão. Entendeu? Aí o aplicativo vai te mostrar o cartão com aquela parte escondida e você tem que responder mentalmente. Se você consegue relembrar, aí você aperta ali no aplicativo que você relembrou. Entendeu? Aí o aplicativo ele vai fazendo todos esses cálculos da curva do esquecimento. Entendeu? Se você demora muito para responder um cartão, ele vai falar, ó, isso aqui está sendo esquecido mais facilmente, você tem que pegar e mostrar o cartão depois de amanhã. Entendeu? Ele pega o seu tempo de reação ou se você acertou ou não o cartão e ele vai te mostrar na hora certa para reforçar a sua memorização. Então, é algo que me ajuda no estudo da diplomacia, né? Que é uma matéria que envolve muito nome de tratado, de lugar, datas, da parte de história, entendeu? Mas também é interessante para a lei seca. É mais aquelas coisas que tem que decorar, né? Que não tem como. É, no decoreba é uma boa ferramenta o Anki. O que você vê, assim, ao longo do seu processo que você aprendeu nos últimos meses que se você tivesse feito isso lá no início, você fala, nossa, eu teria me saído muito melhor. Quais foram os seus erros e acertos? Eu falei, né, que o concurso do metrô foi o concurso que eu finalmente consegui aplicar a minha metodologia certinha, deu resultado, entendeu? Se eu tivesse aplicado essa metodologia lá atrás na BIM, eu provavelmente teria passado, porque eu fiquei só por dois pontos e eu tinha ido bem nas questões discursivas, porque é algo que eu pratico com os resumos, com o mapa mental, entendeu? Mas é um processo, né? Eu não sei se é teimosia, se eu tinha que ter contratado o coach, ou se é um processo natural da própria experimentação, mas é algo que me levou tempo, né? Acaba levando tempo. E qual foi a sensação de ver o seu nome na lista de aprovados do concurso do metrô SP? Você já esperava por isso? Como que foi? Você saiu da prova confiante ou não? Pra você ver como é curioso, né? Eu fiz a prova do metrô e aí no dia seguinte eu corrijo o gabarito e eu me senti derrotado, porque a minha porcentagem de acertos na prova foi abaixo do que eu tava fazendo nos simulados em casa. Então eu pensei, tô de fora do páreo, não vai ser nessa que eu vou pegar a vaga, entendeu? Mas é tudo bem, eu tinha feito a prova mais pra treino também, mas é natural, você fica desmotivado, entendeu? E você cria uma expectativa, né? Todos aqueles meses estudando. É, se você fica desmotivado, eu fiquei algumas semanas sem estudar, fiquei pensando se eu continuo a estudar por concurso mesmo, se eu vou pro mercado de trabalho, o que eu faço, entendeu? Depois de uma ou duas semanas que eu falei, ah, tem o site que faz a expectativa da nota de corte, né? Só depois de uma ou duas semanas que eu lembrei desse site. Aí eu fui lá e botei minha nota, aí apareceu lá que eu tinha a chance de estar entre os 30 primeiros colocados que vão ser, que vai ser homologado no concurso. Aí já deu uma animada já, né? Pode ser que eu passe. Aí veio o resultado em janeiro e estava o meu nome lá em 13º lugar. A sensação foi de grande felicidade, muito alívio, né? Satisfação, porque é a metodologia do resultado, finalmente, então eu posso continuar melhorando ela aos poucos, mas aplicando pra diplomacia também ao longo prazo. E como que está a véspera da prova? Você estudou ou se dedicou mais ali a fio ou deu uma descansada? Eu continuei estudando praticamente até o último dia. Na última semana eu procurei fazer mais simulados porque é um tipo de estudo que melhor emula o dia de prova mesmo. Então você pegar, 60 questões, não sei quantas questões pode ter no seu concurso, a mesma distribuição de matérias e sentar ali na cadeira e fazer de uma vez só, às 60. Entendeu? É isso que você tem que praticar pra ter o melhor desempenho na prova. Eu fiz, eu tinha, como eu estudei atrasado, né? O meu estudo pro metrô, eu só tinha cinco semanas, eu acabei tentando deixar algumas matérias de lado, por exemplo, português, matemática, porque eu estava mais confortável. e tinha um ou outro assunto de direito administrativo, de gestão financeira, que eu não tinha nem lido o PDF ainda, mas que tinha alta probabilidade de cair. Então eu peguei esses PDFs pra ler durante a última semana, aceitei duas questões por causa disso na hora da prova, né? Que faz a diferença na hora da classificação. Mas no dia anterior da prova, eu imprimi um resumão ali com tópicos de cada matéria, só pra ter algo na mão. Peguei o ônibus pra São Paulo, mas eu desencanei de ficar estudando até dormir. Eu fui relaxar, fui sair pra jantar, pra poder ter o desempenho melhor no dia seguinte. Então, David, pra finalizar agora, eu gostaria que você deixasse um recado pras pessoas que estão se preparando aí pra concursos, né? O que você tem pra dizer pra elas? Estudar pra concursos é perseverança, né? É você aprender a estudar. Acima de tudo, você tem que ter que incorporar os conceitos que rolam aí todos nos concursos, a curva de esquecimento, o estudo ativo. Você tem que fazer muita experimentação mesmo, criar sua própria metodologia de estudo, aprender a disciplina, criar algum mecanismo de disciplina pra facilitar a sua própria motivação. E é isso, é perseverança e sorte na hora da prova, entendeu? É isso aí. Muito obrigada, viu, David? Eu tenho certeza que sua metodologia, a sua vai auxiliar muita gente aí que tá começando agora os estudos, tá interessada em saber que caminho trilhar, né? Muito obrigada por ter aceitado essa entrevista e tirado aí um tempinho dos seus estudos pra falar com a gente. Tranquilo, tranquilo. Prazer é meu. Próxima entrevista, pessoal. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram. Quem gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like pra tirar suas dúvidas é só comentar aqui no vídeo que o David responde, né, David? Respondo, respondo. E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau.